voltando pessoal é então o negócio aqui tá enrolado viu a gente abaixar aqui o volume né eu abaixo o volume ou falo baixo não tem duas duas aqui nós temos uma lua eu acabei de descobrir mais um detalhe né é sobre o planetário e mês de pré-processo é um programa que a gente vai usar muito ainda aqui eu tô fazendo uma tô gerando um vídeo de 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 143 fotos ok é uma tentativa anterior eu mostrei aqui como que a gente eu não sei se deixa eu mostrar deixa eu tentar abrir o vídeo aqui queria que ficasse um negócio tão completo mas não fica difícil né muito detalhe deixa eu ver que se eu consigo esse vídeo aqui é a segunda parte então deixa eu ver eu tive que parar ele porque a me irritei então lá fechou a tubecatcher travou de vez em quando acontece muito raro acontecer umas três duas vezes até hoje ok aí eu tava vendo se se o arquivo que ele gera não fica aberto e aumentando ok bom vamos eu vou tentar aproveitar esse vídeo aqui eu tô vou empilhar um ponto ser isso daqui então é então esse daqui é um ponto ser gerado com dark frames com flat frames e com dark flat frames ok ele traz essa cor na lua e está errado essa cor não tá legal ok não tá legal mesmo então tem um problema aqui tá nós temos um problema aqui deixa eu ver que eu tô com um problema no microfone aqui ok parece que agora resolveu bom então tá tô com o fone né ouvindo meu próprio vídeo apaguei o ponto ser e vou gerar um outro a lá ok só que eu percebi o seguinte esse daqui é o master dark ok tem que fazer em mono ou flat frame ok ok estou falando que eu preciso limpar o sensor novamente eu fiz com poucas fotos para não não perder muito tempo eu posso usar o menos aqui ó para trazer a lua para a direita ou colocar valores positivos para ela ir para a esquerda ok vamos ver aqui o que que eu fiz ah tá eu fiz com dark funcionou fiz com dark com flat funcionou fiz com dark flat deu problema ok aqui ficou normal aí eu coloquei com o dark flat vamos ver como ficou olha lá com dark flat vem o erro ok então o dark flat está causando um problema aí tá eu fiz os darks tanto eu fiz todos com o mono ok porque eu percebi eu percebi que em colorido aconteceu aquilo e eu já tinha intuitivamente eu previ isso só que ó ele gera quando você usa os arquivos de ajuste ele gera os arquivos individuais ele não cria um vídeo ele não consegue nem no modo avi nem no modo ser ok era isso que eu era isso que eu mostrei aqui e detalhe quando eu jogo o ponto ser eu vou apagar esse vídeo aqui que eu queria mostrar isso se não fica um negócio aqui que eu não consigo nem me organizar ok é bom deixa eu ver o que mais esse vídeo aqui vamos lá então esse foi o que deu erro ok esse talvez eu poste e esse daqui é o de agora belezinha bom então tá deixa eu fechar isso aqui também para diminuir pastas abertas bom o que mais é eu gerei um vídeo agora sem os arquivos de ajuste ok sem os arquivos de ajuste eu vou eu vou eu vou jogar esse vídeo aqui para dentro só para mostrar para vocês vou fazer essa integração vou fazer vou usar o superfície vou usar o expandido vou fazer a análise perdão vou fazer a análise vou fazer a integração desses 100 arquivos de ajuste por que? eu preciso de uma referência tá eu preciso de uma referência se eu não tiver uma referência eu não sei se ficou melhor se ficou pior como que ficou como que não ficou né como que eu vou saber se os arquivos de ajuste funcionaram se eu não tenho uma referência não tem como saber né não tem não tem como saber então tá então aqui nós vamos fazer uma integração para ver se funcionou para ver se o nosso o nosso empilhamento está bom se não está bom aqui foram 143 fotos essa foi a melhor captura aparentemente que eu fiz nem sempre o aparentemente é o real ok esse daqui é o anterior olha os pontos ser aqui tá vendo um monte de pontos ser se eu tento abrir no registar acabei de postar no deepsky staker.brasil a qualidade está excelente né eu tenho 91% de qualidade vou colocar aqui 91% de qualidade ok então é se eu jogo esses pontos ser vou jogar um só para vocês não um só não vai empilhar né Cícero vou jogar alguns aqui fica rápido o processo ó ponto ser ok eu vou clicar aqui em surface expandido mas ele não me permite análise eu não sei o porquê tá vendo ó ele não me permite análise de jeito nenhum não consigo fazer análise tá não consigo nem fazer análise nem colocar ponto de alinhamento aqui em planetária que teoricamente eu não precisaria fazer análise eu tenho como colocar ponto de alinhamento só que não me habilita o botão de integrar tá vendo então tem alguma coisa errada com isso aí né o registrax vamos mostrar aqui o registrax não é que eu gosto de falar mal do programa né mas ele é limitado nesse sentido eu já estou trabalhando com arquivos mais modernos ok e ele não abre os arquivos ponto ser de 16 bits ok vou demonstrar isso agora você joga pra ele aqui ele vai dar um erro eu pego aqui um ponto ser ó olha lá ele fala que ele fala que não é possível né cadê a mensagem fala que não é possível ele só abre 16 bits 8 bits ok cadê a mensagem do registro ele só abre 16 bits 8 bits e dá erro aqui no arquivo e dá esse erro então não adianta né não tem o que fazer bom então o que nós vamos fazer qual que é o próximo passo aqui eu já fiz o ajuste né de tamanho ok 2100 por 2100 menos 440 pra lua e pra direita isso depende do lugar que eu quero que a lua tá na minha captura posição dela no meu sensor ok é agora o que que eu vou fazer eu vou integrar primeira coisa é integrar isso daqui ok vou colocar os pontos de alinhamento e vou fazer a integração gente daqui a pouquinho eu volto tá tem que atender o telefone aqui continuando gente então tá ele integrou aqui vamos ver o resultado vamos ver como que ficou ficou legal né ó aparentemente se o falso avlet aqui eu tenho uma ideia boa de como ficou ó eu fiz o foco nessa craterinha aqui ok aliás eu acho que nessa essa daqui nem tava visível ok então é sinal que ficou legal tá ficou bom né ficou bom bem legal mesmo né bem legal mesmo olha isso ficou legal ok então tá agora nós vamos fazer assim vamos fazer um ajuste de de wavlets né vamos usar aqui o o nosso rw terapia e o próximo final de semana nós vamos fazer a maratona do rw terapia eu quero estudar um pouco esse programa estudar mesmo não intuitivamente como eu fiz até agora ok deixa eu achar aqui né a pasta essa daqui essa daqui vamos ver se o rw abre o ponto ser eu acho que não viu não não abre então tá então nós vamos ver se eu ai nossa minhas costas estão me matando tá me matando cadê por que que não tá abrindo aqui deixa eu ver se é esse mesmo 143 fotos é esse mesmo é o último aqui ou é esse daqui não é esse último aqui por que que não tá abrindo 143 termina com 930 pasta é eu tô me irritando aqui também deixa eu só jogar o rw pra lá eu quero jogar tudo pra lá já que eu preciso usar esse outro lado aqui dessas barras então eu vou abrir um monte de coisa aqui e eu quero que ele vá pra lá deixa eu abrir uns dois aqui então tá mais um pronto vamos ver se eu consigo fixar isso daqui aqui não consigo tem que manter umas coisas abertas para as ferramentas que eu preciso ficar tudo daquele lado lá e eu vou fazer isso agora tem que ser assim senão fica difícil né tá lá tá pra lá ok o que eu preciso usar mais assim pra edição fica tudo do outro lado ok fica tudo aqui então tá não quero abrir só tô abrindo o jimbo pra vir pra cá beleza depois eu abro alguma coisinha leve pra o pain ter leve né então termina com 930 cadê a minha pasta com 930 aqui vamos ver se eu consigo abrir essa aqui ó pra cima ok vamos abrir essa foto essa imagem que é a integração de vamos ver quantas fotos integrou integrou 143 fotos ok imagem 415 é beleza tá aqui nossa lua ainda sem o ajuste de Wavlitz né lembrando que o Wavlitz é um um reconstrutor é ó gente eu não vou falar de de detalhes sobre o TIF o que que é o JPG o que que é o PNG o que que é isso aí vocês tem que pesquisar na internet né ok ó ficou legal mas ainda não ficou no meu gosto por quê porque as fotos ó eu gosto que essa isso daqui que eu chamei de oxidação da superfície tá vendo ó tá numa camada inferior essa oxidação ok antes dos impactos eu tô fazendo um levantamento vou fazer um modelo ok é usando isso bom vamos ver como que tá ó o histograma aqui tá legal o vermelho tem que ir um pouquinho mais pra direita tá então nós vamos levar um pouquinho o vermelho um pouquinho mais pra direita ok vou jogar o verde um pouquinho mais pra direita ok beleza eu acho que tá redondo né tá redondo assim né ok então pra gente poder ter comparação eu tenho que fazer isso se eu não faço isso eu não consigo comparar ok então nós vamos salvar e nós vamos salvar aqui como a ok sem arquivos e ajustes só que nós vamos ter que mudar a pasta também né 930 essa pasta aqui a sem arquivos e ajustes salvamos beleza ok é você sabe que tem uma coisa que eu não olhei ainda nesse programa aqui que é o espaço de cor se ele tá salvando com espaço de cor como que ele tá trabalhando com o espaço de cor eu não sei nem sei nem onde configurar esse programa por isso que eu tenho que estudar esse programa ok bom vamos deixar isso pra uma próxima etapa então ok tá beleza então vamos ver como que ficou o nosso olha lá maravilhoso né maravilhoso maravilhoso um telescópio de 150 conto gente uma DSLR tá poderia fazer isso com qualquer DSLR praticamente ok é vou ter um pouquinho menos de foto dependendo da velocidade ok do processamento então tá fechou agora que nós vamos fazer eu vou fechar aqui finalizei nessa vou vir aqui no no nosso salvei em vídeo em avi ok deixa eu ver se foi isso mesmo salvei em avi e vamos adicionar os arquivos e ajustes ok vamos adicionar o dark frame ADC dark frame ok um 100 ISO 400 belezinha posso clicar com ctrl A para selecionar tudo ok beleza vamos fazer um teste para ver se como que vai vir o resultado ele vai demorar um pouquinho porque toda vez que você adiciona arquivos e ajustes ele cria o master ok inclusive eu vou pedir para salvar o master e como a gente está num processo de teste é a gente tem que salvar o master deixa eu mostrar um negócio legal eu não sei se vocês já plantaram árvores ok eu não sou um ambientalista de meia tigela essa árvore aqui essa pitanga eu plantei num parque da minha cidade ela já está gigante ok muita gente está comendo as frutinhas e tal tem duas tem uma aqui e tem uma aqui ok atrás de mim é plantei duas né plantamos né eu uma ex crush e e os netos dela né já era uma veio com o kit aliás o kit ao quadrado né porque além de filho tinha neto também né então ai gente desculpa a brincadeira mas é isso daí é então tá beleza ó gerou legal a imagem né opa boa então o que nós vamos fazer vamos vir aqui no source files vou pedir para salvar o dark vou adicionar o flat vamos adicionar o flat acho que já está direcionado para a pasta né que os flats eu deixo dentro da pasta dentro na pasta das imagens eu não posso deixar numa eu criei aqui uma biblioteca de darks mas o flat eu não posso deixar por quê? porque ele serve só para essas fotos ok só eu ainda vou achar uma maneira de travar minha câmera de um jeito preciso micrométrico no meu telescópiozinho de 150 conto ok então tá aqui e ai tudo bem ai nós vamos eu vou abrir então os flat frames e vamos fazer um teste ele vai gerar ok novamente a visualização primeiro ele vai gerar o master ok o master flat e depois nós vamos fazer o último teste com o dark flat frame ok que é um flat frame com a tampa do telescópio fechada beleza então tá ai gente isso não tem no mundo tá isso nunca ninguém fez então esse ponto ser aqui ó eu vou apagar ele porque não tem sentido eu guardar ele não tem não tem pra quê né não tem pra quê 7 gigas eu preciso liberar espaço depois eu vou fazer um backup dessas luas e vou copiar umas coisas que tá nesse nesse computador pro ontem eu tive que apagar o anaconda que eu instalei putz não queria apagar né mas eu tive que apagar porque eu precisava rápido né tava cansado hoje né aliás de madrugada tava muito cansado ó gerou ok belezinha então o que nós vamos fazer gerou legal né vou clicar em salvar pra depois a gente fazer uma análise e vou adicionar o dark flat frames na mesma pasta né ontem deixa eu só ver uma coisa aqui astro se eu falar que eu peguei por isso que tava dando problema gente porra eu acho que eu tava pegando os flats de outra sequência hein de fotos puxa vida 48% ok puxa vida você vê você vê você vê que coisa vou clicar em salvar o master vou conferir aqui ó ó 15 do 8 vamos ver o flat dia 15 do 8 tava na pasta certa e o dark tá lá na minha biblioteca ok vou mandar fazer o teste novamente então pode ser que aquela tonalidade com o dark frame estivesse ocorrendo porque eu tava usando dark frame de outra captura e vai dar problema mesmo né porque vai dar diferença de balanceamento vai dar um monte de se ficar legal agora eu vou ficar muito feliz ok vou ficar muito feliz mesmo beleza bom então tá 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 gerando né o dark deixa eu ver se ele já cria já na pasta log é ele não criou ainda ele só vai criar o master aqui nessa pasta depois que ocorre a integração completa e nós vamos fazer como o ser eu não tô conseguindo integrar a lá não mesmo com esse olha aí o resultado ok então o que eu vou fazer eu vou ter que remover eu vou remover e vamos testar de novo removi o dark frame o dark flat frame ó ele deu um erro tá tudo bem deu erro por quê porque esse programa de vez em quando ele dá ele quando remove vamos será que eu informo como bug ó é eu vou informar o autor mas eu não vou fazer já esse report porque esse report é demorado ok então tá então vamos abrir de novo o programa fechei vou abrir de novo ok então tá vamos fazer o processo completo novamente só que agora já posso jogar aqui ok eu vou lá no processo olha lá gerou uma tudo bem aí eu venho aqui pá 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 2100 2100 2100 que eu quero que fique com esse tamanho menos 460 450 não lembro agora se eu tinha colocado 400 e vamos ver vai gerar legalzinho olha lá gerou legalzinho ok é eu posso eu posso fazer o seguinte 470 eu quero que as margens fiquem iguais em cima e essa margem desse outro lado ok vamos ver aqui ó eu quero que essa margem fique com o tamanho dessa daqui tá praticamente com o mesmo tamanho então é isso que eu queria agora o que nós vamos fazer vamos adicionar o que eu fiz aqui eu cliquei em alguma coisa tudo bem adicionar eu vou adicionar o dark ok dark o mesmo ISO o mesmo tempo de exposição vou adicionar o flat frame adicionar o flat frame lá na pasta dia 15 né no 48% perfeito e vou mandar fazer um teste ele vai ter que compilar infelizmente de novo ok ele devia ter uma opção aqui de colocar o master né depois nós vamos testar isso colocando o master aqui só o master se ele também faz o processo corretamente ok ah já sei puxa vida já sei já sei já sei você vê gente são detalhezinhos né são bastante detalhezinhos se a gente não se atentar vai gerar gerou ok ah eu recentei eu vi que eu cliquei lá no menu sem querer 2100 eu nem vi onde eu cliquei 2100 menos 470 aqui eu trabalho com positivo e com negativo ok vamos testar de novo agora já processou agora já processou só vai gerar já processou só vai gerar né beleza tá a nossa lua aqui é uma coisa que eu esqueci é isso daqui ó o dark pode ser o normal monocromo então se eu fizer isso aqui no flat também vai ó dia 15 lua 48% ok aqui eu não tenho opção de colocar monocromo tá vendo mas eu coloquei aqui monocromo tá vendo vamos ver vamos testar vamos ver se é porque se você se o flat frame foi feito em monocromo o dark flat frame também se supõe que vai ser feito em monocromo ok isso é uma coisa que eu avancei no DSS também empilhamentos DSO ok eu ainda não comentei que é uma técnica que está sendo aprimorada mas o o arquivo de ajuste em monocromo para DSO é putz infinitamente melhor do que o colorido ok até porque tem a questão geralmente o pessoal usa o céu para fazer eu usei o céu para fazer esses flat frames sem difusor ok o ideal é usar o difusor tá o ideal é usar o difusor vamos lá já falei bastante coisa errada viu gente aí que beleza gente que beleza agora sim agora eu fiquei felizão então nós vamos fazer o seguinte eu vou estartar um processo em AVI para ver se ele vai criar um ou vários arquivos ok 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 vamos estartar e vamos cancelar então ele vai 143 ah lá ele vai integrar os 20 frames os 20 darks aquela hora ele fez só para fazer aquele pré-processamento deixa eu só ver uma coisa aqui aqui eu estou com o flat frames pedi para salvar eu não consigo clicar aqui deveria liberar para clicar mas tudo bem então tá gente vou dar um tempo daqui a pouco eu volto vamos lá tentar mais um pouco né nossa não terminou ainda fui lá fora demorei ai gente estou mal minha coluna está me matando nossa então tá ah é eita cícero né esse é o cícero distraídinho né o que eu falei que eu ia gerar eu não queria gerar todos os vídeos né bom vou parar vou parar vou cancelar o processo ok vou cancelar o processo porque eu não vou não quero fazer um teste eu já fiz um teste referência ali vamos ver se eu consigo usar aqui peraí carregando usar VI individual se ele vai fazer análise tal né ai my god vamos ver não faz análise está vendo não libera para eu fazer análise ainda não sei por que ok não sei por que não sei por que que não libera nós vamos ter que descobrir então tá eu vou eu só consigo apagar essa pasta se eu tentar apagar ela eu não vou conseguir apaguei apaguei porque eu cancelei ok se tivesse aberto aqui ele não ia liberar eu acho bom vamos tentar fazer um negócio diferente vamos tentar gerar em TIF eu vou colocar incluir qualidade não vou não vou colocar isso aqui porque eu não estou selecionando a qualidade ok então eu vou deixar padrão e vou tentar em TIF Start vamos ver se ele se ele vai salvar dentro da pasta no log salvou o dark salvou o master dark vamos ver aqui vamos aplicar um auto adjust aqui só para exibir o master dark beleza é tá meio feinho esse master dark aqui tá só os pixels mortos ok olha que beleza engraçado que não veio ruído desse né não sei o porquê viu ok ainda não sei o porquê é então mas olha aqui que beleza aqui ó ele tá salvando em pastas diferentes né vamos cancelar o processo de novo eu vou eu tenho que salvar na mesma pasta que coisa né é tá meio complicado isso viu e eu já fiz integração como que eu vou integrar isso não dá né ele fechei apaguei então gente deixa eu pensar aqui né o que que nós vamos fazer o CS options aqui eu não vou mexer em nada por enquanto e Feats será que vai vai criar individual ou vai criar lembrando que Feats é uma qualidade extremamente grande né ele vai gerar Feats com 16 bits ok que é muito bom né vamos tentar mas eu quero ver se essa opção de pasta é eu não sei viu eu não sei parece quando faz com os arquivos de ajuste a coisa fica mais difícil né olha lá tá criando pastas individuais aí fica difícil né não quero não quero pastas individuais o único que criou numa pasta só foi o avi ok é tem alguma coisa que tá causando isso enable master ah tá ele não salvou ele só tava aquele dar que era só pra fazer o processo é gente eu não sei o que tá acontecendo viu sinceramente eu já fiz integração com arquivos eu vou tirar esse adicionar data e vou tirar esse criar subdiretórios vamos tentar vamos usar o ser vamos ver então ele criou aqui um frame já alinhado já com toda a subtração feita de dark de flat muito bom né muito bom eu não sei não eu acho que a qualidade em fit vai ser a melhor ele tá super exposto aqui porque esse programa ele realmente ele super expõe um pouquinho na hora da exibição ok então tá eu vou apagar isso daqui e ele começou a fazer a integração ou não criou a pasta ah não mas eu tô fazendo caca também então tá vou cancelar o processo porque senão vai virar um balaio de gato aqui e ele criou os pontos ser individual também não tem problema vamos descobrir o que que tá acontecendo tá vendo vou apagar o ponto ser é que eu tirei o o criar a subpasta mas assim o que que eu fiz então o que que eu vou fazer agora eu vou selecionar criar o diretório mas não vou colocar selecionar por data né adicionar sei lá vamos fazer só no diretório aqui vamos ver ele criou um aqui não ele criou a pasta aqui e tá gerando vários arquivos pontos ser beleza até aí tudo bem então tá cancelei vamos descobrir agora o que que eu quero fazer eu quero em vez de fazer em ser fazer em tiff a qualidade do tiff também é muito boa ok vamos fazer um teste só por curiosidade belezinha já com a subtração e vamos fazer o start vamos ver se ele vai criar uma pasta e jogar tudo pra dentro de uma pasta só eu quero que ele jogue eu não quero que ele crie subpastas aí ele tá criando subpastas é e ainda criou com fit fit eu tinha selecionado fit né vamos apagar e fazer de novo senão isso daqui eu vou deixar em pausa e depois a gente vê isso porque não dá pra se ficar perdendo muito tempo né com esse detalhe tá criando individual tiff também eu não posso né eu tenho que retirar como que eu vou fazer retirar manualmente um a um não dá né não dá mesmo né vamos ver como que ficou tiff muito bom né já subtraído então só que aqui a gente tá com esse problema né que coisa né e como que eu fiz pra eu não sei como que eu fiz eu vou tirar essa opção aqui vou dar mais um start tiff não é pra não é pra é vai criar individual dele vamos apagar ok então então o ponto ser ele vai criar certinho né vamos selecionar esse winjups aqui e vamos fazer um teste que eu quero ver uma coisa ele vai criar teoricamente na mesma pasta mas um monte de arquivo individual olha lá é isso mesmo só que eu tenho um problema aqui jogar só esses três para o auto stacker eu tenho um problema aqui que eu não consigo fazer o análise né por que que eu não consigo fazer análise vamos ver RGB engraçado né AVICER tem uma opção aqui ó eu posso deixar em alto né o SERIO FITS dessas 6 bits ele vai usar export não eu não quero exportar será que se exportar dá mas assim é desenvolvido em Delphi legal né Delphi é uma linguagem poderosa Delphi é uma ferramenta poderosa aliás ai gente do céu estou morto então o que eu poderia fazer também é pegar esse ser aqui e gerar um vídeo com ele eu pensei em fazer até isso ok ou gerar um próprio ser mesmo né ok por exemplo o SER vamos ver se ele vai gerar um só teste options beleza vamos processar porque como a gente está falando aqui está vendo ó não gerou separados vamos tentar o AVI gerou separado é eu não sei o que está acontecendo sinceramente não sei juro que eu não sei é aqui está pedindo para gerar no formato antigo vamos ver mesma coisa gerou individual é tem alguma coisa estranha acontecendo e não tem nada habilitado eu posso até resetar reset options a AVI quer ver ó reset reset ele teria que gerar um só um vídeo só não sei o que está acontecendo gente sinceramente não sei eu vou apagar nessas pastas aqui que eu criei agora para teste então e aí o que acontece o problema é que se o ser fosse assimilado aqui se eu conseguisse fazer a análise dele mas eu não estou conseguindo deixa eu tirar isso daqui não é isso daqui a linha RGB também não não tem nada a ver né está vendo eu não consigo fazer a análise vamos tentar abrir por aqui sabe quando você não tem mais opção né está vendo não habilita a análise se não habilitar a análise eu não tenho como fazer não tenho como fazer os frames é gente fica difícil né fica bem difícil bom aqui chegamos no impasse chegamos no impasse não sei como resolver realmente ok realmente não sei como resolver está processando esse monte de ser aqui que eu não sei se vai dar para usar eu quero fazer a integração com arquivos de ajuste não tenho dúvida eu quero fazer com arquivos de ajuste não quero fazer de outra forma caramba não vamos ver se tem algum outro programa da lua esse é meu é então difícil né é câmera compacta eu faço isso com o celular nós fazemos né então pp é vamos ver se tem alguma versão beta aqui né download então 2.5.9 acho que é a mesma versão que eu estou usando é 2.5.9 se a gente tentar usar 32 bits não ah gente que sacanagem isso né então eu acho que eu tenho salvo aqui as versões anteriores ok eu faço eu tenho esse cuidado inclusive né porque como eu faço report de bugs olha lá 2.5.6 vou instalar e nós vamos testar com ela vou instalar é óbvio minha outra pasta né pra não perder a instalação que eu já tenho vou instalar nessa pasta aqui mesmo ctrl c criar uma pasta chamada inst beleza né não salvou o nome da pasta computer c ampliamento planetárias inst agora sim instala vamos instalar ele vamos descobrir o que está acontecendo que não é possível né e já fica como dica de pesquisa aí pra quem faz isso pra quem gosta disso é é óbvio que eu agora já estou usando o conhecimento da informática ok ok finish vamos pegar aqui nós vamos abrir aquela pasta versão antiga não vou nem criar o ícone pra não confundir ok e vamos tentar ver se a gente consegue olha lá está avisando né que tem uma nova versão beleza o que que eu vou fazer eu vou jogar alguns pontos ser aqui dentro vou tentar criar um vídeo com eles AVI não mexer em nada só vou dar um start vamos ver criou separado é então não adianta viu não é a versão tudo bem vou deixar essa versão lá instalada por enquanto só se uma versão muito mais antiga é o fim né é o fim vamos dar uma olhadinha no site se está falando alguma coisa ser playing é eu não tenho nenhum player de ser aqui tem que instalar né ok vamos baixar 26 MB beleza legal também né tem que ter tudo mas então isso que é engraçado né quando eu uso arquivos e ajustes eu não estou conseguindo deixa aqui por enquanto que depois eu vou ler então gente tem um detalhe né se ele está gerando vamos ver aqui vamos ver se essa é a última versão mesmo não mudei o atalho é bom process options ok enable auto detect estou centralizando estou cropando to cropando não não rotação é então na verdade não é aqui o bagulho é aqui ó é então gente é problemático né é bem problemático cheguei num ponto que deve ser um bug não tem outra explicação ok vamos ver aqui então vamos continuar a pesquisa e tentar achar um outro programa que faça isso ai 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 vamos ver stack em comum 1968 o que que é isso aqui é óbvio que eu posso converter também o ser para 8 bits e integrar no 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 registrax mas era para integrar né só porque só por causa dos arquivos e ajuste não é possível né E outra, por que ele está criando pastas no TIF? Eu não quero que crie pastas no TIF. É, vamos tentar mudar essas configurações aqui, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar as fotos. Não, mas aí se eu não colocar os arquivos de ajuste, não vai rolar, né? É complicado, viu? Vou jogar aqui. Alguma só. Ok, vou usar o Solar Lunar Full Disc. Vou usar o Dark, vou usar tudo, né? Só que vou usar menos, né? Vou usar três só. Flat. Só vou usar três. O processo é mais rápido, ok? E o Dark Frame. Bom, vou salvar o Master Monochrome. Vou salvar... Não está salvando o Dark Flat, que é o que eu vi. E vou salvar esse daqui. Vamos fazer um processamento aqui? Vai ser rápido, porque só três, né? Dentro da baleia, a vida é tão mais fácil. Nada incomoda o silêncio, a paz de Jonas. Quando a tempestade... Quando a tempestade... Como que é? Beleza. Está gerando. Vai fazer o... Empilhar oito. Fazer a prévia das oito. Então... Ah, mas tá. Eu não selecionei aqui o tamanho certo, né? Não, mil e duzentos por mil e duzentos. Não, é dois e duzentos. Dois e cem. Dois e cem. Menos quatrocentos e setenta. A regra é a mesma. Vamos ver. Gerou, perfeito. Agora nós vamos... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não tem nada. Olha lá. Solar Lunar Full Disk. TIF. Ah, tá. Vamos fazer em AVI. Sem compressão. Vamos ver. Tercer. Criou esse. Isso mesmo. Ele está gerando aqui. Flat. O Master Dark não gerou o Master Flat. Eu falei que não estava gerando. É, gente. O negócio é complicado. Eu não sei não, mas eu acho que agora vai gerar o vídeo certinho, viu? Vamos ver. Olha lá. Uhul. Gerou. Muito legal, né? Então tá. Então o que nós vamos fazer? Selecionar disco. Vim aqui. Selecionar Solar Lunar Full Disk. Aí ele gera o vídeo corretamente. Oito fotos só. Vamos ver. Belezinha, né? Um movimentinho mínimo, né? Porque esse alinhamento dele não é um alinhamento super alinhamento. Quem faz o empilhamento é o Outstacker, né? Bom, então, gente. Muito legal, né? Descobrimos aqui o que não é uma falha, ok? Não é uma falha. É uma característica do programa. É, não sei se não é uma falha não, viu? Teria que ter a opção de gerar arquivos individuais. Ou... Aqui também terminou esse processo. É... O que eu posso fazer, então, Já que eu... Para eu aproveitar esse ponto ser aqui É fazer o seguinte. Vamos ver se vai dar certo, né? Vou pegar alguns. Então Solar Lunar Full Disk Beleza? Já tá... Geradinho, né? Tiff não. Vamos pôr em AVI. Vamos startar o processo. Gerou individual, eu acho. Quer ver? Não abriu a pasta Só porque eu não pedi pra abrir. Vou fechar isso daqui. Gerou individual. Sacanagem, né? Sacanagem, gente. Sacanagem. Gerou individual e cropado ainda, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Agora, nós vamos fazer mais um processo. 143, solar lunar full. 1200, olha, ele mudou a configuração aqui. 2 e 100. 2 e 100. Vamos testar. Já tá gerado, né? Os masters. Belezinha. Vamos tentar. Se ele gerar o vídeo aqui em AVI Vamos tentar com o ser primeiro. Lá, aquela hora, não gerou o ser, né? Eu vou fazer um teste aqui rápido, assim, ó. Opa! Não sei não. Parece que tá gerando, hein? Ah, não. Esse daqui. Vamos ver. Agora ele vai gerar. Criei sobre diretório. Olha lá. 5. Vamos ver se ele criou um outro aqui. Loucura, né? Eu acho que ele tá gerando, sim, viu? Eu acho que ele tá gerando individualmente, sim. Vamos fazer um negócio Direito. Como a gente não vai usar esse ponto ser aqui E é gigante, né? Ó, 3 giga. Então eu vou deletar. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Então tá. Então nós selecionamos o solar lunar full disk. Nós selecionamos o tamanho conforme o padrão que tava. Vamos tentar gerar um AVI. A AVI, a qualidade é muito boa também, ok? E vamos fazer o teste. Ele criou uma pasta. Gente, eu acho que vai gerar sim, viu? Vamos ver. Ou não? Não. Cacilda, né? Então, nós... E com o TIF? Vamos ver como que vai funcionar. Se ele vai gerar aquele monte de pasta. TIF. É, a possibilidade também É eu gerar Sem ser dentro dessa pasta aqui, ok? É uma possibilidade. Né? Por exemplo Eu vou gerar na pasta. Vamos ver se ele vai gerar dentro de subpastas. Ah lá. Vamos ver. Ah, criou as pastas. Fiz uma égua, né? Tá vendo? É um bug do programa isso daqui. Nada me diz que não é, entendeu? Mas como eu preciso dos arquivos de ajuste Para evoluir o meu processo aqui Isso daqui tem que funcionar. Eu vou ter que falar com o autor e tal Pedir para ele uma correção urgente É... Se é possível, né? Se for possível Perdão Ó, eu vou fazer em fits Dentro do diretório Das fotos Vamos lá Vamos ver se ele vai criar fits individuais Para ele criar os fits aqui Nessa pasta Deixa eu ver 18, 7 É, ele criou isso daqui É, ele está criando um monte de pasta aqui dentro Sacanagem, né? Vamos apagar essas pastas Senão vai virar um balaio de gato Essas, essas Beleza Então vamos tentar o tiff Sem Criar pastas Vamos ver se ele cria o tiff lá dentro Ok Ai, 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 ai E vamos processar Eu ainda não fechei o programa E abri O ideal é fechar o programa A última coisa que nós vamos fazer agora É fechar o programa Vamos ver se ele não vai criar pastas individuais Se ele criar só os tiffs Não, está criando individuais Isso aqui é o fim da picada, né? Está vendo? Então o que eu vou fazer? Fechar o programa Abrir novamente Apagar essas pastas que ele criou Beleza Vamos jogar para dentro Só vou mostrar para vocês Que sem os arquivos de ajuste Ele cria normal O ponto ser O ponto avi Ok Vou fazer o ajuste aqui Vou fazer Do jeito que Ele está pedindo aqui Do jeito que nós fizemos Daquela hora que deu certo, né? 1.200 2.100 2.100 Menos 470 E vamos fazer o teste Ai, ai, ai Beleza Ok Agora Nossa, gente Está chovendo hoje Eu preciso fazer a captura Da oitava lua Ó AVI Ok E vamos fazer um teste Perdão Ele criou uma pasta aqui E vai criar o AVI É, o que eu marquei aqui Eu quero fazer com menos fotos 1, 2, 3, 4, 5 Clico Clico em Shift Clico com o direito Remove Selecionados Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 fotos Só Ok Vou processar só 5 fotos Em AVI Vou apagar essa pasta Ele gerou essa Gerou o log E está fazendo o processamento Vou fazer bem aos poucos Aí, gerou um arquivo só Perfeito Beleza Tranquilo, né Então, tá Vou apagar Agora o que eu vou fazer Eu vou gerar Vou adicionar Os arquivos e ajuste Opa Darks Vou adicionar só 5 também Não Só 2 Para o processo ser rápido Eu vou salvar Ok Eu não preciso Selecionar aquela opção De remover Essa opção aqui Ele vai remover Certinho Eu confio Perdão E vou salvar O Dark Master Flat Que não está salvando Ok Vamos ver se mudou Alguma coisa aqui AVI Vou testar Ele vai gerar Vai gerar rápido Porque é só 2 Nossa, acho que vai me dar gripe, hein Tomei uns gotas de água De chuva Apesar que vírus Não tem nada a ver, né Com gripe Com chuva Ai, perdão, gente Não tem jeito Vamos fazer o processamento Vamos ver se vai processar Corretamente Vai gerar um vídeo Com as 5 imagens E se gerar Fechou E a gente manda Estartar o processo todo Beleza Gerou nosso vídeo Ótimo Será que vai gerar um ponto ser sozinhos Um arquivo único Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai gerar também Talvez aquele problema Tenha dado Também Por eu ter processado Depois ter adicionado Mais arquivos de ajustes Entendeu Como que é o negócio Olha lá Gerou sozinho Fechou Entendeu ou não Como eu fui adicionando Então tá O que eu vou fazer Então agora nós vamos fazer Um Pode ser jogado Se tiver pasta aqui Não tem problema Ter subpasta Que não vai pegar nada Ele só vai carregar Os arquivos Individuais Dentro dessa pasta Ok Então o que eu vou fazer Eu vou Ajustar Mantendo tudo No padrão Que eu costumo dizer 2 e 100 2 e 100 Menos 470 Não vou nem fazer o teste Eu vou adicionar O dark Agora eu vou adicionar tudo Porque se der certo Eu já vou continuar Fazendo o processo Vou mandar salvar Vou adicionar o flat Confiro aqui Olha Sempre aqui Está direcionando Para a pasta certa Não pode errar Se tiver um erro No processo Um errinho que seja O processo Fica todo comprometido Ok E vou salvar O master Dark frame Que não está salvando A gente já sabe isso Ok Agora eu posso fazer o teste Vai demorar um pouquinho Vai demorar um pouquinho O teste Porque Ele vai gerar Primeiro Os masters Gente daqui a pouco Eu volto Nossa Preciso tomar um remédio Aqui Olha porque é importante Fazer o teste Olha aqui o resultado Olha aqui o resultado do teste Eu esqueci De adicionar um item Aqui No flat frame Dark frame Flat frame Monocromático Vamos ver Vamos ver agora Agora ele já gerou os masters Mais rápido Olha lá Belezinha Perfeito Vamos mandar processar Vamos ver Mas está processando em que? AVI Não tem problema É bom que a gente vai fazer Esse comparativo Olha lá E agora Eu acho que é esse mesmo É eu acho que foi um erro Ter deixado essa pasta aqui Viu É ele vai fazer o processo agora Gente eu vou Deixa eu ver uma coisa Bom tem que esperar Não tem que fazer Só que agora ele criou a pasta Ok Ele já criou a pasta como master Olha lá Será que é essa? Essas daqui Vamos ver Dezoito e nove Dezoito e nove Dezoito e vinte e um Não É outra pasta Acho que não criou ainda Acho que está em memória Bom Vamos Aguardar né Isso eu quero esperar Porque eu estou curioso Vamos resolver isso E vai integrar agora Os flat frames E na hora que ele começar Fazer a O processo com as fotos Ele já gera A pasta E aí a gente já vai saber Se vai estar em um arquivo só Ou se vai estar em vários Se deu certo Se deu certo Ou se não deu Vai Vai ai que beleza gente eu acho que gerou certo está gerando já três fotos e um arquivo só agora é só deixar ok? daqui a pouco eu volto voltando bom conseguimos então resolver parte do problema que era gerar o avi ok? então eu clicando no avi eu tenho a quantidade de frames se eu clicar com o direito nele vamos ver se a gente consegue ver a quantidade de frames que tem nele não tem não dá pra ver não dá pra saber deveria né? deveria ok bom então nós vamos integrar esse vídeo ok vamos ver se ele vai agora abrir normal já abriu ali a abinha de análise legal superfície expandido local e análise vamos eu tenho 143 frames aqui ó tá? ele está me informando que é a mesma quantidade que eu gerei o mas eu estou curioso gente eu estou curioso bem curioso quero ver se o ser ele vai gerar se ele vai gerar também único vamos ver vai gerar muito bom hein? belezinha então é aquele lance né? se ficar fazendo testes tira e põe isso e aquilo o negócio fuma né? então a gente já viu isso daí eu vou usar 93% ok eu vou usar o Sharp Ned que eu gosto dessa imagem porque ela me dá uma uma noção do resultado parece que cortou ali em cima não a lua está integral dentro do e vamos fazer a integração ok lembrando que são fotos de 18 megapixels eu usei um telescópio de 150 conto um dubletinho 60 e aí que não você O que é isso?